Você não precisa ir para a prisão para perceber que as suas crenças, o seu estilo de vida estão te destruindo, estão te maltratando, estão te desconectando do seu real propósito. Isso foi o que aconteceu com um jovem promissor, o Maxwell Rodrigues, que foi preso na Suíça e que na cadeia ganhou o meu livro Dê um Salto Quântico na Sua Vida e ele me mandou uma carta falando da profunda transformação que o levou a traduzir o livro em cinco idiomas para ajudar os outros prisioneiros. Esse livro tem ajudado a milhares de pessoas, inclusive alguns médicos que passaram por transformações profundas nesse livro estão indicando para todos os seus pacientes. Tem algumas pessoas que tem ele como livro de cabeceira junto com a Bíblia, ou seja, não deixam de consultar. Agora você poderá adquirir esse livro com R$ 2.232,00 de bônus, com frete gratuito para todo o Brasil. Se você estiver no exterior, você paga o frete, nós enviamos também. E você terá a oportunidade de acessar esse conhecimento que vai alavancar a sua vida e ainda ganhar uma mentoria, o novo Salto Quântico com 18 horas de duração sobre cada capítulo do livro, os quatro simpósios internacionais de saúde quântica e qualidade de vida que realizei e a meditação de cura com Ron Ronar do meu gatinho Alegria. Comente, saiba mais ou clique diretamente no link e dê a chance de mudar a sua vida dando um verdadeiro salto quântico na sua consciência, transformando, se conectando à sua essência, transformando e curando a sua vida. Aguardamos você!